Oi, tudo bem? Aqui é Ricardo Selig, da Collector's Room, e hoje o vídeo é um pouquinho diferente porque eu quero comentar sobre algo que aconteceu comigo ontem, algo bastante surpreendente. Eu tô em home office aqui, vai fazer um mês e meio, mais ou menos, e pra não ficar sempre em casa, eu sempre dou uma saída pra almoçar e dou uma caminhada aqui pelo centro de Floripa, mais especificamente no Ercílio Luz, quem conhece aqui sabe, uma avenida que tem bastante opções gastronômicas ali, e perto de casa tem um sebo que eu acabo batendo ponto, vou lá conversar, olho as coisas, sei de cor o que tem, enfim, sempre faço isso. Então ontem após o almoço, estava fazendo a minha visitinha quase diária ao sebo, quando me deparei com um CD do The Purple que eu já tenho, essa é a edição comigo, que está comigo há bastante tempo já, é o Rapture of the Deep, essa aqui é a edição dupla lançada pela Hellion, que vem com um álbum e com faixas extras aqui, músicas ao vivo e tal. Não é um dos melhores álbuns dessa fase atual do Purple, mas é um bom disco, o Purple sempre tem bons discos, né? Daí eu vi que tinha um Rapture of the Deep lá, peguei na mão pra ver como era a edição e tal, se é igual a minha ou não, das bandas que eu gosto, sempre que eu encontro algum item, eu acabo pegando mesmo o que eu tenho nas mãos, para ver se é uma edição diferente ou não, peguei na mão e era isso aqui. A capa já é diferente, como você pode ver, mas o que me chamou a atenção foram esses rabiscos aqui na capa, e eu fiquei pensando, será? Será que é isso mesmo? Será que eu encontrei um CD autografado pelo Purple em um sebo? Então eu dei uma pesquisada rápida no celular, vendo como eram os autógrafos dos caras do Purple, e identifiquei que sim, era um CD autografado pelos caras do Purple. Então eu fui lá, comprei, vi se o disco estava em bom estado, está aqui ele, ó, está aqui o CDzinho, perfeito estado, e mais perfeito que tudo, eu até nem tirei a etiqueta aqui só para mostrar para vocês, aqui está o preço, R$15, acho que dá para ver aí, esse foi o preço que eu paguei. Chegando em casa, então fui pesquisar mais a fundo esses supostos autógrafos, e é o seguinte, ele tem dois aqui na capa, está vendo? E tem um aqui no verso. Bem, este aqui onde está meu dedo é do baterista Ian Pace, botando um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, para ter certeza que está mostrando. Esse aqui ao lado é do guitarrista Steve Morse, também afastando um pouquinho, para vocês terem certeza, conseguirem ver na verdade. E esse aqui atrás é do tecladista Don Aiden, que entrou no lugar do John Lord, quando o John Lord se afastou da banda e acabou falecendo alguns anos depois. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu acho muito produtivo frequentar cebos. Se você tem um cebo perto da sua casa, ou se você tem um cebo na sua cidade, eu recomendo que você sempre dê umas passadas por lá, por alguns motivos. Primeiro lugar, nas lojas de discos não existem mais, praticamente, e o outro ponto é porque são lugares bastante pródigos em ter itens fora do comum, principalmente agora, onde o CD meio caiu em desuso aqui no Brasil, só a gente que coleciona e compra, o público geral não compra mais. Então tem muita gente desfazendo de acervos que estão parados em casa, ou era do filho, do pai, ou de alguém, a pessoa migrou totalmente para o digital, ou não tem mais interesse, ou um pai que faleceu, um filho que faleceu, e as pessoas levam esses discos para cebos. E nos cebos você acaba encontrando, então, esses itens, muitas vezes, muito interessantes, até mesmo raros, e com preços atraentes. Foi o caso desse Raptor of the Deep. Eu já encontrei também nesse mesmo cebo um CD do Hangar, autografado pelo Achilles Prister. Comprei, ouvi, não gostei, acabei desfazendo mais tarde. Mas é isso, sempre tem coisas interessantes, se você tiver curiosidade, tiver paciência, em cebos você tem que sentar, tirar um tempo, ir fuçando as coisas, muitas vezes não estão organizadas, então tem que ter paciência, tem que ser um garimpeiro mesmo. E esse garimpo, muitas vezes, gera frutos bem legais, como o que eu encontrei ontem, esse Raptor of the Deep, com três autógrafos, Ian Pace, Steve Morse e Dom Ailey. Então eu convido você aí, além de visitar os cebos da sua cidade, se tiver cebos por aí, que você também comente aqui nesse vídeo, quais os seus grandes achados que você encontrou nos cebos, nas lojas, discos usados aí, itens muito legais, com preços atrativos. Conta aí suas experiências, inscreva-se no canal, conheça nosso clube de membros, siga-me também no Instagram e vamos lá, seguindo com amor pela música e paixão pelos discos. Valeu, obrigado e até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho